Estamos aqui para chamarmos a atenção das pessoas quanto aos cuidados necessários para a prevenção da infecção por esse agente, o toxoplasma gondi, que é o agente da toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença de transmissão por água e alimentos contaminados, entre eles os hortifruti grangeiros e as carnes, os alimentos crus de uma forma geral. Devemos chamar a atenção que nos grandes surtos que ocorreram no mundo, o grande veículo foi a água e provavelmente na nossa cidade a água também esteja implicada. Então nós temos que chamar a atenção para que as pessoas tratem a água adequadamente, só que nós não temos nenhum método químico que possa fazer isso, nós temos que usar métodos físicos e o método físico para eliminar o cisto do toxoplasma da água é a fervura. Então nós chamamos a atenção que todas as pessoas devem ferver a água para o consumo e também ferver a água para a higienização dos seus alimentos. Quanto aos alimentos, é importante que a carne antes de ser manipulada seja congelada a menos 12 graus por pelo menos 48 horas e depois seja submetido a um processo de cozimento que ultrapasse 67, 70 graus. Com relação aos hortifruti e grangeiros, eles devem ser adequadamente lavados, preferencialmente com água fervida antes de serem consumidos. E no caso de gestantes, nós chamamos a atenção que o cuidado tem que ser absoluto, ou seja, água somente fervida ou água mineral e evitar absolutamente alimentos crus. Música 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 Música